Questão de número 31, no gráfico abaixo, no gráfico abaixo está representado o número de reatores nucleares em operação em alguns países, tá, aqui está o nosso gráfico com o número de reatores, essa coluna aqui são quantos reatores, tá, e aqui ó, vem os países, França, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão e Rússia, e cada um tá indicando aqui, gente, ó, quantos reatores eles têm, né, aí vem aqui a perguntinha pra nós, ó, de acordo com esse gráfico, qual é o número total de reatores em operação que esses países possuem? Pra você saber esse total de reatores, você vai fazer a soma desses números todos, igual eu fiz aqui, ó, 58 mais 23 mais 50 mais 33, somando tudo, gente, dá 268, Aí é só você marcar X na letra D de dado e dê um custe no meu vídeo, tá bom?